E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Fala galera, conectado no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e Imagem O seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática No programa de hoje nós vamos falar sobre som dentro do sistema operacional Linux Hoje nós vamos mostrar a parte do mixer, que é responsável por fazer a somatória dos canais de áudio Canal de músicas, canais de vídeo, canal frontal, microfone frontal, microfone traseiro, entrada auxiliar Enfim, o mixer é aquele que ajusta os volumes Então para quem é usuário iniciante no Linux, ou até mesmo aqueles que são um pouco mais experientes Para atualizar um pouco aí os conhecimentos A gente está usando aqui uma distribuição que é o Mint 18.1 Mas o que nós vamos mostrar aqui é algo universal Serve para qualquer outra distribuição Linux que você esteja utilizando Independente do sistema gráfico, o gerenciador gráfico Esse é KDE, esse é Gnome, esse é MATE, LXDE, XFCE, enfim Essa parte não importa Bom, aqui no gerenciador gráfico, que a gente está usando aqui, no caso o KDE A gente tem uma parte do áudio aqui Que é um volume, só que é um volume básico Só controla o volume principal Esse computador aqui, gente, eu tenho várias placas de som aqui Então por isso que vocês estão vendo alguns controles que estão a mais No seu computador pode ser que tenha um controle só Aqui eu tenho uma placa de som interna, placa onboard, que é esse áudio analógico aqui 5.1, que está habilitado E eu também tenho a minha placa de vídeo com saída de som via HDMI Essa placa que eu tenho aqui, ela tem esse recurso Pode ser que a sua placa de vídeo não tenha Então se ela não permitir streaming de áudio Você não vai ter o controlador de som dela Que é esse outro item que eu tenho aqui em cima Então aqui é muito simples Esse mixer aqui é um mixer, na verdade não é nem mixer Isso aqui é um controle de volume Ajusta o áudio apenas, o nível de áudio O mixer a gente precisaria acessar algo mais complexo Então eu vou mostrar aqui para vocês via terminal Vou abrir o terminal aqui para vocês O famoso alça mixer Que é esse negócio aqui, alça mixer Então por aqui a gente consegue controlar os níveis de som De todos os canais que vocês estão vendo aí Que são esses aí O master, o headphone, o PCM, o front mic O canal surround da minha placa 5.1 O center, esse LFE que é o canal de baixa frequência O subwoofer, digamos assim O line que é a entrada auxiliar, a entrada de linha Line boost que é o ganho da entrada Aí com o cursor aqui do teclado você pode dar uma caminhada por entre os canais Tá vendo? Aí a gente tem aqui o mute automático O channel que seria os canais que a gente tem na placa A entrada do microfone traseiro Que é o rear mic Aqui é o boost É o ganho do rear mic Certo? Então aqui basicamente Basta a gente escolher o canal que a gente quer Por exemplo o headphone aqui O canal de Fone de ouvido por exemplo Aí vocês estão vendo esse MM aí Que significa mutado Tá? Aparece dois M's Porque o canal é estéreo Não é mono Então ele aparece dois Tá? Como que a gente faz pra desmutar este canal? Basta a gente apertar a tecla M do teclado Tá vendo? Aí ele já tirou o MM e voltou o 00 ali Pra dizer que o canal tá ativo Pra eu aumentar o volume Basta eu usar as setas pra cima Pra dar um ganho Tá vendo? Tô subindo o nível de áudio Ou as setas para baixo Pra eu abaixar o meu canal Tá? E a hora que eu quiser dar um mute novamente Aperto ele Então assim você vai ligando ou desligando os canais E ajustando o nível de áudio Para cada um que você queira Tá? Então Esse é o famoso mixer Que a gente tem nas placas de som aí Dos sistemas operacionais convencionais Que todo mundo costuma A utilizar Aí chega no Linux O pessoal não sabe onde tá O mixer Aí vem procurar o mixer aqui E o mixer aqui não tem Você não tem um controle de volume aqui Então o pessoal fica meio perdido O Alza Mixer é o mixer que a gente faz Nesse tipo de controle Só que usando o terminal Ele tem um design meio rústico Exatamente como Lembra bastante sistemas DOS Antigamente Nas placas Sound Blaster Que eram assim O controle de volume pelo DOS Mas é bem Exatamente esse é o objetivo aí Do Alza Mixer usando o terminal Porém A gente também pode ter Essa mesma função do mixer Que vocês estão vendo aí No terminal A gente pode ter a mesma função Graficamente Dentro do nosso ambiente gráfico Tá? Então Eu vou ensinar vocês aqui Como fazer a instalação Dessa outra opção Dessa outra opção Dessa outra opção Dessa outra opção Eu vou sair aqui do Alza Mixer Fechar o terminal Pra isso você vai abrir O gerenciador de aplicativos Da sua distribuição Tá? Dá pra fazer também Pelo terminal A instalação Mas eu vou ensinar Pra fazer pelo Gerenciador de aplicativos Porque o pessoal Que tá começando no Linux aí Às vezes fica meio perdido Com comandos pelo terminal Vocês vão procurar aí Um aplicativo chamado CAS Q de queixo A de avião S de som Mixer Dá uma procurada aqui Pelo CAS Mixer Olha o CAS Mixer aqui Tá? É um mixer de áudio Alza Para ambiente gráfico Certo? É esse aqui Então você vai mandar instalar Tem um botãozinho aqui Chamado instalar Que no meu caso não tem Porque eu já instalei Então eu só posso removê-lo Tá? E aí você vai clicar E aguardar a instalação É rapidinho Terminando isso aí Pode fechar Pra quem quiser fazer A instalação Via terminal Daquele comandinho Básico Né? Sudo APT Get Install CAS Mixer Tá? E aí dá um enter Fornece a senha de root Que é a senha de administrador E aguarda a instalação Terminar Então a gosto do freguês Aí quem quiser fazer A instalação pelo terminal Também Funciona dessa forma Uma vez instalado Você vai procurar Aqui no seu Lançador de aplicativos O CAS Mixer Tá? Pronto Aí você vai clicar nele aqui Pra ele poder abrir Eu já tenho ele aberto aqui Vai abrir algo bonitinho Como isso aqui Que vocês estão vendo Ó O Mixer Gráfico Com todos os canais Né? Os mesmos canais Que vocês viram lá No AUSA Mixer Que eu mostrei Só que agora De uma forma mais Visual Mais bonita Né? Com uma interface Mais organizada Tá? O MUT Tá aqui embaixo Então você aperta Pra desmutar E aperta Pra mutar E com o mouse E você vai ajustando O nível de volume De cada canal Que você queira Aí Tá? Aqui embaixo A gente tem Controles adicionais Que são os mesmos Que tinha lá Né? Aqui é o controle De 5.1 No caso aqui Né? Estéreo Que é dois canais Pra quem quiser Habilitar só o estéreo Pra quem quiser Colocar quatro canais São os canais frontais Mais o surround E os seis canais Que é justamente O center E o canal De baixa frequência Que é o subwoofer Isso Gente Que vai estar aqui Né? Essa parte aqui Vai estar Disponível Apenas Se a sua placa De som Se o seu controlador Né? O seu driver Do Linux Permitir essas opções Tem placa de som Que não é 5.1 É só estéreo Então aqui Só vai ter Dois canais Tá? Tem placa Que tem quatro canais Que é muito difícil Hoje de ver Placa só com quatro canais Geralmente É dois ou seis Né? Que é o famoso 5.1 Não vai estar 5.1 aqui Vai estar seis canais Mas você sabe Que seis canais Representam Né? Essas saídas Do sistema 5.1 Pra quem tem Placas com 7.1 Vai estar Oito canais Ali E assim por diante Certo? É importante Dizer Né? Pra quem gosta De habilitar O sistema 5.1 Que você tem Que mudar Aqui primeiro Se tiver Dois canais Tá? Você tem que Vem aqui E alterar Pra seis canais Se você não Fizer essa Alteração Aqui no mixer Não adianta Que não vai Funcionar O sistema De multicanal Da sua Placa Essa é Uma parte Importante Que muita Gente quebra A cabeça No Linux E depois Não sabe Como habilitar A função Multicanal Então Essa função De multicanal Tem que ser Habilitada No mixer Tá? E não Nas configurações De multimídia Lá Que eu vou mostrar Mais pra frente Certo? Aqui são As entradas De microfone Que a gente Pode escolher Entre entrada Frontal Microfone Traseiro Ou então Entrada auxiliar Que é Online Aquele conector Azul Que tem Na parte Traseira Do seu Computador Na placa De som E uma série De outras Funcionalidades Tá? Aqui Meu sistema Como o Fábio disse Pra vocês É um sistema Diferenciado Eu tenho Três placas De som Tá? Eu tenho A placa Principal Que é Essa HDA Intel O Realtec AL8 Que vocês Estão vendo Aqui Tá? Que é Esse mixer Inteiro Que é O mixer Principal Da placa De som Normal Eu tenho Também A placa De vídeo Que é Esse Amplificador Externo Para dar Uma economizada Eu acho Mais prático Porque a televisão Já está ligada E o som Já sai Diretamente Pelos Falantes Via Porta HDMI Já aproveita O cabo Para trafegar Vídeo E áudio E eu tenho Uma placa De captura De vídeo Analógica Tá? Então Esse último Controle Que vocês Estão vendo Aqui Que é O Card 2 Esse SAA7134 É a minha Placa De captura E a placa De captura Tem FM E também Para Antena De televisão Então Esses Controle Que vocês Estão vendo Aqui Adicionais De Line Line 2 E Vídeo É a parte Dos controles De áudio E vídeo Da minha Placa De captura No caso O CASMixer Permite Que seja Gerenciado Todas Essas Placas As placas Que você Tiver De som E permite Que sejam Gerenciados Os mixers De cada um Então Só não Confundir Aqui Que no caso Meu O zero É a placa Principal Placa De som Onboard O 1 É a placa De vídeo Que tem A saída De som E esse 2 Que vocês Estão vendo Aqui Seria A minha Placa De captura No seu Sistema De computador Pode ser Que tenha Apenas Uma placa Geralmente Só tem Uma Que é a Placa Zero É o Card Zero Você não Vai ter O card 1 Nem o Card 2 É que O meu Sistema Aqui É um Pouco Diferenciado Mas Estadas Aqui Em Card Tá Bom Então Dá Para Fazer As Mesmas Opções Que A gente Está Fazendo Aqui Pelo Caso Mixer Na hora Que Você Fechar Né Aqui Tem As Opções Que Você Pode Dar Uma Controlada Né Deixar Ele Ficar Minimizado Né Para Ficar No System Tray Tá Esse Show System Tray Icon É Justamente O Icon Que Vai Ficar Aqui Ó Esse Icone No Cantinho Caso Mixer É Bom Você Habilitar Isso Aí Para Quando Você Reiniciar Sua Sessão Ele Fica O Controle De Som Fica Embutido Aqui Quietinho Então Você Vai Ter Dois Controles De Som Controle De Som Normal Que É Esse Daqui Que Não É O Mixer É Só Um Ajuste De Nível De Aqui A Fechar Ele Permanece Aqui A Hora Que Eu Quiser Eu Posso Habilitar Ou Desabilitar Para Quem Quer Fazer Esse Controle Usando Terminal Gosta Às De Usar O Terminal Aqui A A GENTE Tem Esses Comandos Ali Que São O F6 Que Seleciona A Placa De Som Tá Tem Os Mesmos Controles Ali Card Zero Que A Minha HDA Intel Seria O HDA NVIDIA, que é a minha placa de vídeo que tem saída de som, streaming via HDMI. E a placa 2, que é o tal do SAA7134, que seria a minha placa de captura. Então eu posso dar um Enter aqui e o mixer já troca automaticamente para os índices da minha placa correspondente. Então agora eu estou alterando os níveis de som do SAA7134, que é a minha placa de captura. Se eu quiser voltar para a placa principal, dou um F6 novamente e escolho a minha placa de som 5.1. Aí eu tenho os mixers do controle da minha placa de 5.1 que eu tenho aí, certo? Então também não é muito difícil de gerenciar usando o terminal. Mas se você quiser usar o gerenciamento gráfico, que às vezes fica mais bonito, instala o GAS Mixer aí. Beleza? Bom, antes de a gente encerrar o vídeo, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que é a configuração aqui de som dentro do sistema do Linux. A gente vai abrir aqui as configurações. A gente vai aqui em Multimídia. Onde está o volume do áudio? A gente tem as opções aqui. A gente vai em Áudio e Vídeo. A gente vai aqui na configuração de Hardware de Áudio. E aqui está aqui. Aqui a gente está testando que tipo de hardware. Aqui é importante. A gente tem as placas que eu tinha falado para vocês. Eu tenho três placas de som. Essa aqui, que é o HDMI, é a placa de vídeo. Que tem o streaming de áudio. O áudio interno é o famoso 5.1, que é a placa de som on-board, que está na minha placa-mãe. Aqui eu tenho, inclusive, como testar os canais. Todos os canais aqui. E na placa de captura, eu não tenho nada. É uma placa de captura. Então, eu não tenho muito teste para poder fazer. Se eu clicar aqui, eu consigo testar lá. O som vai sair no canal esquerdo. Agora o som saiu no canal direito. Para eu ter certeza que o som está saindo. É um teste para a gente ver se não tem problema de conexão. Se está tudo certinho. E agora, no 5.1, que já está habilitado ali. Repete o mesmo esquema do teste. Então, está aí. Meu sistema 5.1 funcionando corretamente. Conforme vocês puderam ouvir. Meio baixinho, porque o microfone está longe. Mas, saiu o som nos 5 canais. É algo bem didático. Que funciona legal. Aqui você pode testar. Para ver se não tem conector errado. Se você não conectou a caixa errada. Se não tem cabo rompido. É um recurso bem interessante. Para você poder testar. Aqui na infraestrutura. A gente tinha, antigamente. Em algumas distribuições do Linux. A infraestrutura VLC. Agora, eles colocaram esse tal do Fonon JStreamer. Como opção padrão. Você pode instalar aí. Outras infraestruturas que você quiser. Inclusive do VLC também. E depois aqui. Você tem a opção de habilitar ou desabilitar. A infraestrutura que você quiser. A infraestrutura justamente cuida dessa parte. Ou seja, ele escolhe qual placa de som que vai usar. E qual o tipo de saída. C5.1. Isso é estéreo. Isso é quatro canais. Aqui no caso a gente está fazendo isso pelo Fonon. E na preferência do dispositivo. Aqui você tem a opção de escolher. Para cada tipo de reprodução de áudio. Por exemplo. Para a música. Qual a placa que eu quero que saia. A música em primeiro lugar. Então eu posso escolher. Sair na minha placa de vídeo. Usando o canal estéreo. Ou se eu quiser. O áudio analógico 5.1. Eu venho aqui. E dou um preterio. Passo ela para frente. Então agora toda vez que eu tocar música no meu computador. O som não vai sair na placa de vídeo. Vai sair na placa de som on board. Para eu aproveitar o recurso do 5.1. E a mesma configuração você pode fazer para vídeo. Para a parte de comunicação. Para a parte dos jogos. Se você quiser jogar 5.1. Surround e tal. Você pode escolher o áudio interno. Surround 5.1 no lugar. E aí fazendo esses ajustes individuais. Para cada outro tipo de parte de gravação. E a parte de gravação de vídeo também. Então essa parte aqui de multimídia. Você não configura absolutamente nada. Do 5.1. Nem mixer. Nem nada. Tem muita gente que fica perdida aqui. E fala. Caramba cara. Mas aqui deveria ter o mixer. Não tem. Para quem está começando a usar Linux agora. O mixer a gente mostrou onde fica. Independente. Lá no tal do Alza Mixer. Ou no Gas Mixer. Quando você instalar. Via ambiente gráfico. Aqui no multimídia. Você vai fazer os testes de som. E habilitar qual placa de som. Que vai sair o áudio. De repente. O som da música. Numa placa. O som do vídeo em outra. E assim por diante. Certo. Então. Esse é um preview bem rápido. De como que funciona aqui. No caso do Mint 18.1. Mas funciona também. Para outros Linux que você tiver. Há gerenciamento de som. No seu sistema operacional Linux. Não é confuso. Mas. Para quem está vindo aí. De outros sistemas operacionais. Realmente pode ficar um pouco. Perdido aí. Nas funcionalidades. Então a gente resolveu explicar aí. Como facilitar a vida de todo mundo. Instalando o Cas Mixer. Para você poder gerenciar graficamente. A sua placa. Ou. Usando o terminal. Se você quiser. Ficar feliz aí. E contente em ajustar os seus níveis de áudio. Beleza. Então é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa revisão. Dessa aula rápida. Digamos assim. E nos vemos em nossas próximas produções. Um grande abraço a todos. Este vídeo foi produzido por ESI, JM, JG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. Reunindo as duas melhores quais 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 Obrigado.